I just kiss, solta aquela, vai I love it, one, two, two, só jogar do cara Parece uma pantera, gruda um olho quando eu passo Tim, tim, oh, oh, mais um campeonato Empilhando, tim, 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 o pai tá enjoado Bem na quadra eu fiz de três, três, um minê, vou seis, seis Tô passando o crossover debaixo da perna mais uma vez E ela vem, vem, pode vir que tem, tem Joga pra encostar com o titular e vai ser mulher de mais de mil troféus na minha cama Bem desanimada e não era por tipo fama Hoje ela quer ser minha dama Ela vai escolher o time qual achar que ganha Ela vem de um, two, two, só jogar do cara Parece uma pantera, gruda um olho quando eu passo Tim, tim, oh, oh, mais um campeonato Empilhando, tim, tim, o pai tá enjoado Não vai ver, mas pera, 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 pera pantera E joga na lona, não, 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 não E ela não espera, é que minha fera é mandador Você está pro alto, eu quero que vocês se fodam Hoje eu vou botar nela quando eu entrar na zona Olhei no meu pulso, a hora não tá importando mais Eu parei de contar de enfim, sei que ele veio atrás Sentido ainda tem 15 mil, então eu faço mais Já tem sete pra rolar, então eu vi, two, one, two, só jogar do cara Parece uma pantera, gruda um olho quando eu passo Tim, tim, oh, sendo mais um campeonato Sigo empilhando, tim, tim, o pai tá enjoado I love you, two, one, two, two, só jogar do cara Parece uma pantera, gruda um olho quando eu passo Tim, tim, oh, sendo mais um campeonato Sigo empilhando, tim, tim, o pai tá enjoado Andando fora da jaula, nessa mata que ninguém passa Já te dou uma aula de como entrar na praça Só faz o seu ficar quieto e não embaça Vem no sapatinho que nós mostra o que faz na porta E eles, eles reparam Vivem duas vidas num estilo cara e cara E que Bonnie e Clyde ninguém pega nada a bota Ela com cabelo rosa para onde passa Eu que sou a pantera e a guerra Parece um chute, um chute, sou jogador cara Parece uma pantera, gruda um olho quando eu passo Sou tim, tim, oh, sendo mais um campeonato Estou empilhando, tim, tim, o pai tá enjoado I just kiss on the key, ela vai